Música 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 Tchau, tchau. 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 Pega ele, filha. Tchau. 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 Mude, não vai se pachucar. Não vai sair de casa. A tur... A tur... Z. Z. A tur... A tur... O que é isso? Aplausos 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 Pumar Batata Menê Gosta Papai Papai Amana Mãe 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 E a vovó 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 Tá tchau, filho Tchau 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 Morango Tá subindo na categoria rápida Tá muito quente no lá Papai Papai O coração dispara Propeça quase oito Aí o cacho não tem cheio Mas nem me deixa o tempo Eu amei te ver 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 E des gira Eu amei te ver Muito bom! Bem-vindo! Bem-vindo! Bem-vindo!